Olha, e a cidade de Santo Antônio de Jesus completou 143 anos com uma grande festa. E que mostra pra gente? Ela é o Bala. Roda aí! Santo Antônio de Jesus ficou lotado para uma segunda-feira. Mais de 20 mil pessoas sofreram ao som de Tiago Aquino. Hoje aqui com esse grande show, depois de um dia de desfile, de inaugurações, e aí a gente está aqui esperando agora a grande atração, Tiago Aquino. E essa semana a gente já começa o trezenário de Santo Antônio e vai seguindo pelo São João até o São Pedro, dia 2 de julho que termina. É, mas além do grande show da noite, a prefeitura fez questão de valorizar as atrações locais. Pra gente é gratificante demais ser a música tema do Sonhão de Jesus. Um sonhão tanto adicional que vem muita gente da capital por aqui pra buscar esse clima de interior. E essa música, ela é um convite pra que todos venham com o São João de Santo Antônio, que tá aí completão, meu irmão. Canta um palacinho pra gente? Vem com tudo que tá completão. Vem pra Sagi nesse São João. Essa é a capital da alegria. Bem-vindos ao Melhor São João da Bahia. Sendo quatro e três anos de emancipação política, agradecendo a galera da prefeitura também por esse apoio. E lembrar que a gente também tá no palco principal, né, irmãozinho? No Melhor São João e valorizando a prata da casa. Com certeza, a prata da casa, isso é uma valorização muito ótima e pra gente é um privilégio mesmo. Apesar de toda a festa, temos que ficar atento à segurança do evento. Afinal, a polícia militar vai contar com muita tecnologia para os festejos juninos. Hoje aqui em Santo Antônio de Jesus, a galera toda tá lhe aguardando, meu amigo. O que é que vem por aí? Ah, com certeza. Repertório novo. Repertório novo. Aquele do Paredão que você lançou? Com certeza. Tem um ao vivo no sítio. E olha, no aniversário de Santo Antônio de Jesus, 143 anos, uma das atrações mais pedidas pela população foi Tiago Aquino. E o prefeito de Enigual de Olino atendeu. E Tiago tá aqui, animando a galera. Como é comandar um dos melhores São João da Bahia? Me conte aí, mais de 100 atrações, prefeito, como é isso? Comandar esse São João todo? Pois é, nós temos uma equipe que trabalha já desde janeiro, já vem trabalhando, organizando. Temos, né, festa começou ontem, dia 27, né, e vai até o dia 2 de julho com o São Pedro da Sapucaia. Uma grande festa, são dois dias na zona rural. Essa festa conta com mais de 20 mil pessoas por noite. E aqui o grande São João, né, grandes atrações que nós teremos aqui. São 100 mil pessoas, aproximadamente, é calculado pela polícia militar. E espero que todos venham participar dessa grande festa, tranquila. A segurança, 10, nós não tivemos nenhum incidente maior no ano passado. E esse ano nós estamos trabalhando firme aí junto com as forças de segurança para dar tranquilidade às pessoas que venham forralzear na nossa cidade. Muito bem, aproveitar para mandar um abraço aí para o prefeito Genival Deolino e para a secretária de Cultura Silvia Brito, que estão aí ligadinho no nosso Bande Mulher. Tchau.